A gente fala agora do acidente de trânsito que matou uma bebê de apenas nove dias de vida em Itatiba na madrugada de ontem. A recém-nascida estava com a mãe dentro de um carro estacionado que foi atingido por um outro veículo dirigido por um bombeiro de Campinas. Ele estava preso, mas foi liberado agora há pouco. Estou aqui com a repórter Fernanda Eunor. Ela está em Itatiba e traz mais informações do caso para a gente. Fernanda, boa tarde. Oi, Marcelo. Chocante, com certeza. Fernanda, obrigada pelas informações. A gente também vai atualizando aqui a investigação desse caso e as possíveis punições a esse bombeiro de Campinas, que como a Fernanda acabou de trazer para a gente, ele foi preso, mas foi solto há pouco. Agora, mais reclamação por aqui. O pessoal está começando o ano bem insatisfeito na nossa região. Em Piracicaba, os moradores estão indignados com um problema comum em vários bairros. São as calçadas cheias de mato. Algumas até desaparecem no meio do Matagal. Uma situação absurda. Além de dificultar a vida dos pedestres, o mato também atrai animais peçonhentos. E o nosso produtor, Edijan Del Santo, deu uma volta lá pela cidade para registrar essa situação que tanto está incomodando. Falar de saúde agora, pesquisadores de uma universidade de Franca, na região de Ribeirão Preto, desenvolveram uma cápsula que libera dois remédios diferentes ao mesmo tempo no organismo. Olha só, além de controlar melhor as doses, esse novo tratamento também ajuda a reduzir os efeitos colaterais. Vamos ver na reportagem. Os pesquisadores esperam agora a aprovação do Ministério da Saúde para então começar os testes da cápsula com humanos. Olha, gente, lá em Limeira, o problema continua no acesso para o bairro dos Lopes, na zona rural da cidade. A gente mostrou aqui que um caminhão tentou passar por lá na sexta-feira passada, caminhão bem pesado, mas a ponte desabou. E aí o caminhão continua dentro do córrego. Joyce Stark fala ao vivo comigo, ela está lá no local e vai explicar por que o problema não foi resolvido até hoje, Joyce. Boa tarde. É o peso, mas a gente até entende, né, prometer uma solução definitiva depois de duas, três semanas, é uma coisa que leva tempo, a gente até compreende. Agora, ficar daquele jeito, a passagem improvisada ali, correndo o risco de um idoso cair, de uma criança cair, os carros não podendo passar, às vezes as pessoas precisam chegar com uma compra ou tem uma emergência, enfim. Isso a prefeitura tinha prometido que iria resolver ou pelo menos tentar uma medida paliativa o quanto antes nos próximos dias. Mas pelo que a gente viu, vai fazer já quase uma semana e nada, né? Eu volto aqui com a Natália. Oi de novo, Natália. Você estava falando sobre o alerta da Defesa Civil, pode ver chuva forte de novo na região, né? Exatamente. Chuva forte para hoje, para toda a região. Imagens do céu de Campinas para a gente acompanhar. Nesse momento é de 29 graus. Já choveu cedo em alguns pontos. A gente vai agora para Piracicaba, onde também... Mosa em pouco tempo foi, né? Exatamente. Tem chuva prevista forte também para outros municípios da região. Separei para vocês aqui na tela. Quais cidades podem registrar os maiores acumulados, segundo os nossos meteorologistas? Águas de São Pedro, 56 milímetros. Capivari, 54. Limeira, 53. Indaiatuba, 50 milímetros. A gente vai acompanhando então essa chuva para os próximos dias também. Chove na região, amanhã também mais forte. E também até domingo pode ter alguma área de instabilidade e causar chuva aqui na região. Vamos monitorando por aqui. Boa tarde para você. Obrigada. Boa tarde a todos.